E olha, vamos com mais informação. No final da noite desta segunda-feira, policiais militares dos Táticos do Comando-Geral da PM de Sergipe realizaram a prisão de mais um foragido da Justiça Baiana. Olha aí na tela do Balanço-Geral, cadê o fujão? O suspeito estava comandado de prisão pendente de cumprimento por estupro e cárcere privado. O homem foi localizado no bairro Atalaia, aqui na capital, sendo conduzido à delegacia para as providências legais. Somente neste fim de semana, o trabalho desenvolvido pelos militares do CPME possibilitou a prisão de quatro foragidos da Justiça que estavam com comandos de prisões em aberto. O foragido da Justiça Baiana é preso aqui em Aracaju. A casa caiu, chegou aqui na nossa capital, a casa caiu. A polícia agindo rápido, localizando esses fujões para que respondam pelos crimes cometidos. Esse fujão especificamente.